Eu vejo que cai sem querer perto A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria vida toda, te confesso Com mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu Que eu senti Eu vejo que cai sem querer perto A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria vida toda, te confesso Com mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir O que tu sentiu O que eu senti Você 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 O que eu fiz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal